Tenista, nadador, jogador de vôlei, técnico e um dos precursores da participação de atletas de caratinga em competições de vôleibol. Isso nos anos 90. Estamos falando de Marco Aurélio Machado Vieira, conhecido como Lelo, importante desportista da nossa cidade. Lelo foi um dos primeiros a levar equipes do município para os Jogos do Interior de Minas, o GIMI. Polivalente era um entusiasta da prática esportiva. Além de professor, ainda promovia competições regionais. E com a força do Lelo e com a capacidade que ele tinha de botar a gente para cima, para poder treinar o pessoal, botar o vôleibol e fazer o vôleibol crescer, eu fui crescendo e até hoje eu jogo vôleibol. Hoje eu jogo no Master, mas até hoje eu jogo devido a esse incentivo do passado. O professor Lelo faleceu em 2010, aos 38 anos, vítima de um acidente automobilístico. Como forma de homenagear o ex-atleta, foi inaugurada uma quadra de vôlei que leva o seu nome no Esporte Clube Caratinga, local onde dava seus treinos. Uma forma de eternizar a sua memória e o seu legado. É uma justa homenagem ao Lelo, que prestou grandes serviços, não só para o Esporte Clube Caratinga, mas para toda a sociedade, como professor voltado para o esporte. E é mais um empreendimento do Esporte Clube Caratinga, dando de presente ao seu sócio, que gosta de dar boa prática do vôleibol, essa quadra aí, e a qual hoje nós estamos inaugurando ela. Quando o professor Wagner me procurou, a gente teve a ideia de reinaugurar essa quadra, refazê-la, porque a nossa demanda hoje de alunos do vôlei aumentou muito. Então eu não pensei duas vezes em refazer a quadra e dar o nome de Lelo. Tentando adaptar todos os cantos aqui para atender a família e dar uma segurança para o associado, tentando trazer mais modalidade para nós para atender todos os associados. Ex-atletas, contemporâneos e comandados por Lelo, além de familiares, amigos e demais convidados, estiveram presentes ao evento. Comecei a reunir o pessoal, a galera, para poder participar desse evento. Todo mundo se predispôs, assim, viamente, para poder estar aqui hoje e homenagear esse professor, que foi fantástico na nossa vida, nessa época, nos anos 90. Uma partida festiva de vôlei foi realizada como forma de marcar ainda mais a ocasião especial. A nova quadra, além de permitir a prática do vôleibol em um local totalmente estruturado e apropriado, também perpetua o nome desse importante desportista do nosso município. Eu amava muito o Lelo e amo até hoje. Todas as fotos que eu vejo dele lá na casa da mãe dele, eu dou uma choradinha, viu, porque ele era dos poucos. Ele foi muito novo, um menino bom demais, um menino que não merecia ter morrido desde que morreu, mas Deus sabe o que faz. Muito feliz, porque ele toda a vida foi um filho muito especial, ele amava o esporte, a dedicação dele pelo esporte era muito grande. Ele não vivia sem o esporte. Para mim foi uma homenagem que me deixou muito emocionada, mas ele merece. Obrigada. 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 Obrigada.